Fala galera, hoje eu estou aqui com o meu amigo Dayton, ele já tem mais ou menos 6 anos de idade e tem muita gente que me pergunta se eu me preocupo com a alimentação deles e me pergunta qual ração eu dou para os meus cães. A ração que eu dou para os meus cães é essa daqui, a Pro Omega Action. A Pro Omega Action é uma ração super premium e que tem o melhor tipo e quantidade de proteína. Então os meus cães, eu me preocupo muito com eles, porque são filhos para mim e eu tenho certeza que quem tem cachorro em casa trata os cães como membros da família como os nossos filhos, né? Então a gente tem que se preocupar muito, desde a alimentação dos nossos cães, porque isso acarreta com várias outras coisas que estão ligadas diretamente com a saúde deles. Então os meus cães comem a Pro Omega e ele já está com fome aqui, eu vou dar uma quantidade legal de almoço para ele, né Dayton? Está morrendo de fome, então eu já vou dar aqui um pouquinho da ração para ele. Bom gente, chegou a hora do almoço aqui do Dayton e essa ração, como eu já falei, ela é rica em proteína, então você não precisa dar uma quantidade alta para o seu cachorro. E sim a quantidade certa, que eu já vou mostrar para vocês que tem especificado aqui atrás o saco de ração, eu já estou acostumado a dar, então eu vou dar a quantidade certa que ele já está acostumado a comer, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a quantidade que você pode dar para o seu cachorro. Vamos comer, Dayton? Essa daqui, ó. Essa é a quantidade certa que o Dayton come no almoço dele. Bom gente, aqui na parte de trás tem aqui o porte médio, grande e gigante, aqui tem aqui de 10 a 14 quilos, eles dão a sugestão de você dar de 136 a 175 gramas por dia. E aqui a quantidade da xícara, né? Então depende do recipiente que você vai dar para o seu cachorro, de 1,5 a 2 por dia isso. Então você pode dividir em 2 a 3 refeições por dia. Aí tem a questão de cães grandes, vou pegar aqui de, que é o caso do Dayton, de 40 a 49 quilos, você dá aí uma quantidade de 385 a 450 gramas por dia. Então você pode dividir em 2, de 4 canecas e meia, 5, isso dividido no dia. O Dayton come de 2 a 3 vezes no dia, dependendo do dia. Bom gente, eu já falei que ração meus cães comem, já falei a importância do alimento para eles, são os nossos filhos, então a gente quer o melhor para eles. O mais importante, aonde você pode encontrar essa ração aqui? Eu vou deixar aqui o endereço da mega loja da Veste Casa, que tem um cantinho especial lá para os cães, para os gatos. É onde eu compro a ração dos meus cães, os brinquedos dele, tapete higiênico para os meus cães que moram em São Paulo. Então eu vou deixar o endereço aqui para vocês irem visitar, vale muito a pena. Além dos materiais, produtos para cães e gatos, também tem para a família toda. Então vai lá com a sua família, vai lá, passa lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E outra coisa muito interessante é o preço, né? É o melhor preço do mercado. Você pode pesquisar aí, é o melhor preço de todos. Tanto de ração, como de brinquedo, tapete higiênico, porque é uma coisa que a gente usa bastante, principalmente quem mora em apartamento ou tem cachorro dentro de casa. Então vai lá conhecer, tenho certeza que você vai gostar. Tem também ração a granel, isso você já não vê em lugar nenhum. Ração a granel é o quê? É ração fresquinha que você pode pegar a quantidade que você quiser para o seu cachorro. Então vai lá conhecer, tenho certeza que você vai gostar.